E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo. Já tá, já tá, já tá, já sabe que você é freguês. Tô rapa, papa, roubo, jaguejando comigo de novo. Acho que não aprendeu nada da primeira vez. Já tá, 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 já tá. No fundo do ponto, não abre minha bala Porque eu já nasci lá Passo hora eu vou gaguejar quantas vezes for necessário E quantas vezes sou necessária pra mim nunca mais gaguejar Não vai ser contra você, conta qualquer um Que tiver na minha frente, eu tenho muito pra ensinar Muda pra aprender, eu errei de novo Você falou do erro de novo, vamos ver Eu deixei a nu na porta pra explodir Se você pisar ler, eu enfondo todo esse jogo Você se fudeu Igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que eu falei que é o dono do jogo Por isso que eu tô no tabuleiro Prado, você vai pertencer de vez Porque eu que decidi, esqueça, te erro Tá aí, falou que eu vou te bater Não tem vontade, o prado já tá no caminho Com certeza você nunca vai arrumar nada Porque eu vim não te batir, eu tô sozinho Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui, eu sigo meu caminho Eu tenho erros, tá no peito, tá por isso eu tento aceitar E sou muito melhor que esteja em ti E aí Ei, 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 tá sufici, hoje eu já jogo tempero aqui Que eu sou MC, que eu te bato o dia inteiro Você é muito melhor que meu caminho Só que de verdade hoje eu mato meu parceiro Porque de verdade eu vim fazer a rima rara Eu tenho boca pra calar e eu que vou calar primeiro Demorou parceiro, tá ligado que eu sou da rua Você tem boca pra calar, incomodo uma atitude Primeira coisa a fazer, você tem que tacar a sua Vem, eu mato em você, tinha uma coisa, eu sei Falou que era o dono do meme, joga o jogo valendo o game Que hoje eu deixo vocês em sua game play Começa o terceiro, pois sou verdadeiro aqui, não tem chatice Aí menina, tô na disciplina, você não respondeu nada do que eu disse Do que você tá entendendo, não tô desenvolvendo, tô nessa frequência Quero dinheiro, mas sou verdadeiro, não é o objetivo, é só a consequência Eu não tô aqui na minha mão, mano, por isso que agora sim eu vou proceder Se é consequência, eu te mostro na essência, não tô fazendo pé no corre que é de você Você falou que eu não respondi, isso é ligeiro Não fala das minhas rimas, faz o seu corre primeiro A gente não é o corre que eu, só que aqui você é no competente Você se fudeu, não é o corre que eu, o corre é igual, a escolha é diferente O que você não tá entendendo, mano, você hoje se fudeu Todo mundo faz o hip hop, mas no final é cada um no seu A gente não pode falar, a gente ensina sua mente agora vai te explicar Sua escolha é diferente, eu vou te explicar Sua escolha não foi matar o oponente, mas minha escolha foi ter que matar Na verdade, você perdeu porque hoje você é chapada Tô nessa bolha, multiplata escolha, minha única escolha é trazer sua derrota Por isso você se perdeu, tu lá te anda, cê não é pilantra Hoje quem faz isso? Ele teve uma resolha, tudo bem que eu percebi Por isso você tem uma batida, eu vou ter que te bater Eu não, eu vim trazer um ditado pra você Escuta meu filho, querer não é poder Assim como eu penso, eu logo existo, eu logo persisto pra minha vitória Enquanto eu quero, eu também posso, olha eu saindo com a vitória Olha que medo, você me sangueu, que agora você vai perder Essa vitória é minha, você é uma rainha, mas a derrota eu só deixo pra você Ele falou que ele saiu com a vitória, tá vendo como eu vou te batendo E agora você perde na zenha Ele falou que é vitória que é uma burra Colocou com ovo no cu da galinha, por isso a frente tomou uma tura Pra mim não manda ter um papo torto Na zona de conforto, agora eu te entorto Claro que a morte tá na minha frente Eu tô na minha cruzinha da vida, entrega seu corpo Colocou com o meu tapim, cantou aqui pro meu mano, é filho de chiquinho Tá aqui, você já tá em pianim, não é o dead pro rogue E meia, pede pro THZ Apanhola para esse, cê não tá entendendo que na batida eu tô entre os meus Você falou que você vai me entortar, eu sou um homem torto que foi mandado por Deus E aí, cê tá tirando, por isso eu tô matando Cê não tá entendendo, seu cuzão, é melhor você chamar até o Crentos Porque eu falei até de Deus e ele está na minha mão Ele não tá na tua mão, cante tá na tua frente Fazendo rima improvisada, cê não entende nada E tua postura torta, hoje eu indirei tudo na porrada Você tá ligado, meu mano, eu tô mais à frente Quanto eu rimo, meu mano, eu tô eficiente Sempre coerente, eu quero 15, bando Crentos Chamo o Krauk, que é o MC mais competente Ele falou que parei de letra na porrada Você não arruma nada, essas ideias eu nem ouço Tio, eu te guardei no bolso Eu não sou gigante de aço, eu sou um homem de carne e osso É assim mesmo, cê não tá entendendo Porque esse MC na minha frente é bobo Cê tá pisando no que toco, no que eu que sou o dono Vem da luta, fuck, bota soco Cê queimou pouco e só que uma truta não foi nova Essa homem de carne e osso É esses mesmo que eu tô acostumado a guardar na copa Quando o punk tá treinando, o barulho é diferente Eu falo pros MCs igual você Quer me inventar? Seja coerente Não, eu não vou ser coerente Até porque, meu mano, eu mando papo pra tu Você guarda até na copa, é um bandido da luz vermelha Só que cê tá trombando o cara do céu azul É isso mesmo, cê vai apanhar Por isso que na base, agora então pode pá Vou ser acostumado a enterrar os caras em que aí Se eu voltar e te enterrar Cê pode até me enterrar Sinceramente, eu já tô morto quando eu faço improvisado Eu sou um cara bem polado É o homem do céu azul Eu vim deixar o seu céuzinho no plato Sabe bem que eu ringo, xingo Mano, eu tô de certeza que é assim Eu causei seu fim, hoje vai chover Já que você não rimou nenhum bingo Eu rimei a chuva inteira Tá de brincadeira, vai deixar ele nublado Ai, eu vou deixar o céuzinho nublado Eu sou terra SP Isso eu tô acostumado Cê tá tirando Cê não tá entendendo Que agora a água de pá Eu vim bater Eu fiz o R.A.P. Eu fiz um chão chover E o C.A.T. chorar Você é zoado Você é fraco Mano, eu não curto a sua karate Você já dá hora Você é feriado Mas agora a sua cena quebra Porque você não tem a ideia Mano, por mim você já vazava Porque agora eu tô fazendo Uma nova série Com essa placa de baixo da tela É só conversa Você tá ligado, irmão Que agora cê tá de recalque Então tenta Quebra As minhas duas na perna A força é no pensamento Eu sou Steve Hawking Seu pensamento é fraco Porque você não serve Você acha que você é o Cris Porque seu pensamento é da quinta série Eu vou seguindo tranquilo Porque quando eu rimo O mic bebe Cê acha que é da hora Realiza, abaixa a bola pra bebe E com a rapidez E sempre que eu vou rimar No que aqui é ponta de lança Quinta série Rap é minha matéria E hoje eu te ganho Que a noite é uma criança E a madrugada é um adolescente Que não sabe o que faz Mas segue firme E sempre em frente E quando você não fala Vai tá vivendo a vida Porque eu aprendi Com uma senhora A luz do dia Com uma senhora A luz do dia E tá ligado Pra senhora Nós é a companhia O adolescente perdido Aqui na reflexão O microfone Minha voz Vai ser a inspiração É a inspiração Pra aqueles que não serve Não sabem o que é o rap E acham que a vida É clock, bunda e trepe Sim, se eu sei Eu te faço a inspiração Pra mostrar como vencer Mas não como mostrar Como vencer o magrão Eu sei que é o rap Agora eu vou falar Essa fita é two Agora eu vou Ter que te matar O rap é Eu reconhecer que você é bom Você me reconhecer E aprender a respeitar Palmas, amigo Palmas Boa Boa